Oi, eu sou o Diogo Cardoso e essa é a continuação de um papo que começou no canal Tecla Sap do meu querido amigo Ulisses Carvalho. Lá a gente começou a conversar sobre as partes do violão em inglês. Eu aproveitei a oportunidade para convidar o Ulisses para dar uma ajuda aqui com partes do violão, modelos com palavras em inglês que são perigosas. Ulisses, muito obrigado, muito bem-vindo ao meu humilde canal. É um prazer estar aqui, Diogo. Vamos continuar a conversa porque estava legal e vamos seguir. Tem quatro maneiras de falar violão de nylon em inglês. Violão de nylon, violão clássico, violão espanhol e violão flamenco. Como é que eu faço? Nylon guitar, classical guitar, Spanish guitar e flamenco guitar. E o violão cordas de aço? Acoustic guitar, steel guitar. Steel, aço, que é o material de que são feitas as cordas. Quando eu vou falar do corpo do violão, sempre uma pegadinha em inglês para nós músicos é a palavra corpo. Como é que soa esse O? No inglês americano, Diogo, essa letra O é quase um A. Fica ali, é alguma coisa híbrida, né? Entre o O e um A. Então fica assim, ó, party, party. No inglês britânico, esse O é um pouquinho mais fechado. Eu não estou muito acostumado a falar inglês britânico. Sempre estudei inglês americano, então não vai ficar perfeito, né? Não vai ficar certinho, mas é algo como body, body, algo assim. Agora, as partes do corpo do violão, vou tentar fazer um ping pong aqui. Vamos embora. Mesma coisa, esse O, no inglês americano, fica quase um A. Essa é uma pegadinha agora em tróculo. Essa eu aprendi porque um amigo meu, violonista, guitarrista, muito bacana, me ensinou. Eu sei que é heel, que é a mesma palavra que se usa para calcanhar ou então para o salto do sapato. Heel. Dentro do violão, por baixo do tampo, tem as travessas. Travessa, Diogo, bracing. Agora uma que pega todo mundo. Tem um recorte no corpo do violão que dá acesso às notas mais agudas. Como fala essa palavra, Ulisses? Olha, falando assim mais naturalmente, mais fluidamente, é cutaway. Cutaway. No inglês britânico, esse T vai ter som de T mesmo. Então ficaria cutaway, algo assim. De novo, não sou especialista em inglês britânico. Falando no inglês americano, esse T passa a ter o som do R de barata, de barato, caro. Cutaway. Cutaway. Que significa justamente isso. Um corte, um recorte, né? Alguns violões, principalmente o violão corda de aço, tem uma parte plástica embaixo, que a gente chama de escudo, para proteger o tampo do instrumento mesmo. Como eu falo isso em inglês? Pick guard. Pick guard. Pick é a palheta e guard é uma proteção. Aliás, shin guard é a caneleira. Shin canela, guard é uma proteção. Guarda. Guarda. Mas a pronúncia é essa mesmo. Pick guard. Guard. Pick guard. Esquece o U na hora de falar a palavra. No braço do instrumento, a gente tem uns ferrinhos que separam as notas. Esse ferrinho eu chamo de traste em português. Como é que eu falo isso em inglês? Em inglês é fret, de ouro. Fret. Que é daí que vem aquele baixo fretless, né? Que tem aquele som aveludado, aquele som bonito, parece até um lamento, né? Muito bonito aquele som fretless. Ele não tem traste. Lá na ponta do braço, apoiando as cordas antes do headstock, eu tenho o capotraste. Primeiro dos trastes. Se a gente fizesse uma analogia de italiano para português. Mas em inglês tem outro nome que não tem nada a ver com essa palavra. O nome em inglês é nut. A mesma palavra que se usa para você designar nozes, né? E também aquele cara que não bate bem da cabeça, né? O cara maluco é nut. Alguns violões têm um friso contornando todo o corpo do instrumento. Isso é um diferencial de valor de um bom instrumento. Como é que eu falo esse friso em inglês? Também aprendi com esse colega, viu, Diogo? É binding. E para terminar, outro diferencial de valor de um violão é a roseta. É um enfeite, um adorno em volta da boca do instrumento. E grandes violões têm rosetas machetadas, praticamente peças de arte dentro de um violão. Como é que eu falo essa roseta em inglês? Rosette. A sílaba tônica é no Zé mesmo. Rosette. Se você achou que ficou faltando alguma parte, corpo, braço, mão do violão, está lá na parte 1, no canal do Ulisses, no tecla SAP. Muito obrigado, meu querido amigo Ulisses. Não tenho palavras para te agradecer. Thank you very much, se é que eu posso falar isso na sua presença. Muito obrigado. Não só pode como deve. Brincadeira. Eu é que agradeço. Foi um prazer. E que venham outras parcerias como essa. Foi um barato. Valeu. Tchau, tchau. Então é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, siga o canal, compartilha com os amigos. Valeu.